Olá, vou voltar no intervalo então, a gente estava tirando algumas dúvidas aqui no intervalo para compartilhar com todos, todas a informação, acho que vale só um complemento no que a gente estava expondo sobre essa regra do 387 parágrafo segundo, embora ela receba esse nome de detração eu não confundi com a detração penal do artigo 42, lembra que isso aqui é só prefeito de atenação de regime, e tem ainda uma outra possibilidade de interpretação que reforça esse caráter ainda indefinido desse instituto, é que o tempo de prisão provisória, ele só fala o tempo de prisão provisória, ele não menciona qual tempo seria esse, e fala que esse tempo será computado, então a gente poderia inclusive construir uma interpretação e aí um pouco mais progressista, um pouco mais inovadora, de que de repente um mês de prisão provisória já seria suficiente para o juiz computar isso para atenuar o regime, afinal de contas não tem assinalação de qual tempo vai ser usado, é o da LEP, não é, qualquer tempo que o juiz quiser, enfim, então eu já vi até pessoas defendendo que ah, pode ser usado qualquer tempo, então mesmo que fazendo o desconto não dê um direito a um quanto de pena com um regime mais benéfico, ou computando isso dentro do lápis de progressão da LEP, eu poderia usar em qualquer tempo, seis meses, oito meses e já fazer o abrandamento do regime, é uma outra posição, essa bem minoritária, são poucas pessoas que eu vi defendendo isso, o que a gente encontra mais mesmo é aquelas duas que já tinha explicado, né, não encarando isso como uma progressão, não, não é progressão, é atenuação do regime, é uma outra fase de individualização de regime prisional, se quiser ser bem técnico, é uma segunda fase, desdobramento da primeira, e lembrando aquelas duas possibilidades, né, verificando o tempo de prisão dentro da condenação, e se tiver atingido os critérios da LEP, para uma progressão, aí eu faço o abrandamento já na fase de conhecimento, ou então simplesmente computando, olhando o tempo da pena que foi aplicada, descontando a provisória e permitindo a avaliação sobre um outro regime pela pena que foi descontada, tá bom? São basicamente essas as duas linhas interpretativas, e achei só importante colocar essa outra posição, que eu acabei lembrando aqui no intervalo, discutindo, mas como eu falei, é bem minoritária, o que a gente tem observado mais realmente é, quando se defende o uso de tempo de prisão provisória, fazer analogia ao tempo da LEP, tá? Ou da lei de 15 de 11, se for o crime de 1, vou equiparar, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem que falar aqui de sentença absolutória. Sentença absolutória, ela se divide em absolutória própria, absolutória imprópria, que é aquela que impõe a medida de segurança nas hipóteses de inimputabilidade ou semimputabilidade, tá? A sentença absolutória própria, ela é proferida nas seguintes hipóteses, ela tem um rol taxativo do legislador e o rol é previsto no artigo 386 do CPP. A primeira hipótese é provar a inexistência do fato, aqui então a gente tem uma certeza negativa sobre a ocorrência do fato, né? A segunda é não haver prova da existência do fato, que é um cenário, então, de incerteza quanto ao fato que foi imputado. Não constituir o fato de infração penal, aqui é uma hipótese de atipicidade que a gente está tratando. A quarta, está aprovado que o réu não concorreu para infração, certeza negativa da ausência de participação, autoria também, pode incluir aqui. Não existe prova do réu ter concorreu para infração, é um cenário de incerteza, então é sempre isso. Certeza negativa e incerteza, certeza negativa e incerteza. Aqui, a prova de existência das excludentes de indivisitude, excludentes de hipotabilidade ou fundada dúvida sobre a existência delas. E a última, que é a mais genérica, é não haver prova suficiente para condenação, é o inciso aberto e residual, que é o que a gente acaba vendo, que acaba sendo usado mais na prática pelos juízes para a absolução, é o inciso 7 do artigo 386. Vamos só lembrar que mesmo a sentença absolutória, onde a gente fala em certeza negativa, a gente fala em certeza negativa dentro daquela perspectiva de uma verdade limitada, que é uma verdade que é possível de se apurar no processo. Nunca aquele mito de verdade real, de descobrir exatamente o que aconteceu com os fatos, porque como a gente já abordou isso na aula de prova, esse é um mito que não existe, porque a própria atividade probatória, ela tem os limites naturais dela, então nós sempre trabalhamos com hipóteses aproximativas do que efetivamente ocorreu. Então a certeza negativa do fato é quando o juiz, o que eu quero dizer aqui, é o juiz se convence pela atividade instrutória de que a hipótese da acusação realmente não teria a possibilidade de ter ocorrido. Mas nunca isso como uma revelação da verdade, porque esse é um bom objetivo que tem que ser descartado no processo penal acusatório. Mas enfim, esse é o rol das hipóteses em que a sentença penal absolutória tem que ser proferida. E o que é interessante destacar é a sentença absolutória, na verdade, o relacionamento desse rol dessas hipóteses de absolução com a possibilidade de ajuizamento de ação cível, ou seja, os efeitos da sentença penal na esfera cível. O que a gente pode destacar é que todas as vezes que o juiz absorver com base nos recílios 1 e 4, que são aqueles de certeza negativa do fato natural ou da participação do acusado, ou da autoria do acusado tem que não publicar, isso vai impedir a vítima de entrar com uma ação cível para buscar uma eventual reparação, porque uma vez transitada de lugar na sentença penal, reconhecendo que não houve fato, ou o réu não concorreu, não participou para aquele fato, fica absolutamente afastado de qualquer possibilidade de ele sofrer uma condenação para a reparação cível. Agora, as absoluções fundadas nos outros incisos, que são aqueles de incerteza quanto ao fato, incerteza quanto à autoria, ou um inciso genérico por falta de provas mesmo, e também de excludente de inissitude, não impede o ajuizamento da ação de reparação, tá? É importante frisar isso. É claro, nas hipóteses em que não o juiz penal absorve por não ter prova do que aconteceu, isso não impede a vítima, então, de buscar demonstrar o fato na esfera cível. Então, é por isso que não há aí a comunicabilidade e o trânsito julgado da sentença absolutória não impede o ajuizamento da ação de natureza civil. O reconhecimento das excludentes de inissitude de culpabilidade, ele faz coisa julgada no cível, mas tem um detalhe importante que a gente tem que observar. O fato de o juiz penal reconhecer a existência de excludente, por si só, não afasta o dever de indenizar. E aqui eu trago um exemplo, não sei se vocês já tiveram responsabilidade civil ainda, mas no estado de necessidade agressivo, que é aquele que a pessoa, para se livrar da situação de perigo iminente que ela não criou, ela atinge o patrimônio de um terceiro inocente, isso, obviamente, vai permitir reconhecer esse estado de necessidade, que ela não seja responsabilizada criminalmente, mas na esfera cível pode ser que ela tenha sim que indenizar aquele que sofre o prejuízo que não tem nada a ver com o fato e se valer, eventualmente, da via do regresso contra o autor da situação de perigo. Ou seja, o nosso réu aqui seria absolvido, realmente, se reconheceria a presença dessas excludentes, de fato, isso não poderia ser objeto de discussão novamente na esfera cível, mas, nessa hipótese, por exemplo, de estar em necessidade agressiva, o nosso réu, que violou um bem patrimônio de um terceiro inocente, ainda assim poderia ser obrigado a indenizar e teria direito de regresso contra aquele que foi provável, responsável pela criação de uma situação de perigo. Deixa eu tentar construir um exemplo com a vida dele, que estava em risco, a liberdade individual dele, melhor dizendo, que estava em risco com o patrimônio, com a proteção do domicílio do outro, era justo o sacrifício do bem jurídico alheio, então ele invadiu, ok, não vai ser responsabilizado. Mas, na esfera cível, pode ser que o dono do imóvel atingido peça para ele, exija dele a reparação e aí, se o caso, ele pode, eventualmente, se valer das vias normais para ter o direito de regresso contra o autor da situação de perigo, que era a pessoa que estava tentando agredir ou roubá-lo, enfim. Então, está aí um exemplo de situação que mostra que esse reconhecimento discrudente, sim, faz com que ele julgava no cível, mas não impede o justamento de ação de reparação, tá, pela vítima. O que obstra em absoluto isso são as hipóteses de absolução fundadas na certeza negativa da existência do fato ou certeza negativa de autoria ou participação do acusado, tá bom? Vamos lá, efeitos da sentença absolutória própria. Primeira, né, a imediata colocação do acusado em liberdade, tá? Então, é óbvio, né, se o juiz absolveu, aí não tem cabimento nenhum à manutenção da prisão, porque ele tem um título absolutório, mesmo que seja provisório, mesmo que haja um recurso por parte da acusação, é... ele tem que ser imediatamente colocado em liberdade, tá? Mesma coisa, se não colocado em liberdade, ele já estava em liberdade com uma medida cautelar restritiva, menos gravosa, o juiz também tem que determinar a cessação dessas medidas e também das cauteladas reais de sequestro de hipoteca legal que tiverem sido eventualmente decretados, tá? Então, basicamente, esses dois os principais efeitos da sentença absolutória própria. Então, eu acho que, ainda dentro da decisão judicial, um importante aspecto que agora a gente tem que enfrentar pra gente tentar esgotar bem a matéria é esse princípio da congruência e da correlação, que ele tá relacionado a dois institutos muito importantes no processo penal brasileiro, que são a emendaço e a mutácio libere, e eu tenho que explicar pra vocês, em linhas gerais, o que que eles significam, tá? Então, vamos lá. O que que é esse princípio, o que que ele tem a ver com o que que é emendaço, mutácio libere, o que que significam esses institutos? Pra gente entender direitinho, a gente precisa voltar um pouco e lembrar que o processo penal, ele tem como objeto a pretensão acusatória, o que que é a pretensão acusatória? É a pretensão do órgão acusador, público ou privado, em provocar a atividade jurisdicional do Estado juiz, né, pra que seja, eventualmente, aplicada a pena tributária de liberdade e seja concretizado o poder punitivo afetivamente, tá? Quer por uma pena, quer por uma medida de segurança, tá? Essa pretensão acusatória que a gente chama de, essa pretensão de ver a movimentação da máquina estatal, ela tem, por objeto, por sua vez, o que é um fato natural, enquadrável em um tipo penal que é atribuído a alguém, tá? Então, toda vez que o Ministério Público ajuiza uma denúncia, ele, que que ele tem, a denúncia, ela contém essa pretensão acusatória que a gente chama, porque ele quer ver essa máquina estatal movimentada pra que seja concretizado o poder punitivo ao final da marcha processual, em cumprimento ao devido processo legal, e essa pretensão acusatória por seu turno, ela se refere ao quê? Ao fato que é tido pela lei penal como um crime e que é atribuído a alguém, tá? Então esse, em resumo, é o objeto do processo penal, tá? Nós trabalhamos com fato, fato natural, que tem reprodução penal e que é imputado a uma pessoa. A regra do processo penal brasileiro é que esse objeto que nós estamos falando da pretensão acusatória fique imutável, tá? Por quê? Porque mesmo o sistema acusatório, ele não forneceria um sistema seguro que garantisse a defesa contraditória se o Ministério Público pudesse, a todo e qualquer momento, ficar mexendo nesse objeto. Ah, então agora eu te acuso de roubo, agora não é mais roubo, eu vi que na verdade é sequestro, agora a situação é de sequestro, então a gente não conseguiria, mesmo separando acusação e juiz em figuras diferentes, garantir a defesa. Então, por isso é que se pensa no objeto da pretensão acusatória, no objeto do processo penal como algo imutável que tenda a ser, em regra, imutável, para que o raio possa efetivamente se defender daquela acusação, tá? E a correlação, então, ela traduz essa ideia de imutabilidade no objeto da pretensão acusatória. Então, o objeto tem que permanecer imutável ao longo de todo o processo e a decisão ou sentença, né, ela tem que guardar, então, essa correlação com o fato que está contido na denúncia e que foi algo de defesa de contraditório pelas partes, tá? Então, o que o juiz decidir na sentença tem que guardar correspondência com o que foi imputado pelo Ministério Público. O juiz não pode extravasar o âmbito da imputação inicial trazida pelo Ministério Público, tá bom? Então, essa é a ideia de imutabilidade. O Ministério Público não altera em toda hora e, ao mesmo tempo, o juiz, quando for decidir na sentença, se atém aos limites da acusação traçados na inicial e, também, né, não faria sentido termos o sistema acusatório com separação de funções entre acusação e julgador se o juiz, quando sentenciasse, pudesse julgar qualquer coisa que não tivesse descrita na inicial. Então, essa é bem a ideia de correlação. E as exceções desse princípio da correlação, então, que traz essa ideia de correspondência entre sentença e denúncia, ou sentença inicial acusatória, são, justamente, esses institutos de emendácio e de mutácio liberi que a gente vai ver agora em síntese, tá? A emendácio está prevista no artigo 383 do CPP e qual que é a ideia dela? Na emendácio liberi, o juiz, ele não modifica o aspecto fático, tá? Ele ajusta, na verdade, a definição daquele fato que foi abordado na denúncia, tá? Ou seja, aqui é uma questão, simplesmente, de classificação jurídica do fato. Então, nós não estamos trabalhando efetivamente com mudanças no suporte fático da imputação. É só o juiz entender que, ao invés do crime IA, ele praticou o crime B, porque ele fez essa readequação típica, mas sem mexer no fato natural, no fato que está descrito na denúncia, tá? E aí, o que que o Código Divino de Penal fala? Bom, então, como nesse emendácio eu não vou mexer no fato, no fato natural, eu vou mexer só na qualificação jurídica desse fato natural, o juiz, em tese, poderia fazer essa alteração na sentença e de ofício, tá? Ainda que ele pudesse aplicar uma pena mais grave. É, basicamente, esse o instituto da enendácio libera e tal qual definido no Código de Processo Penal. Deixa eu pensar aqui num exemplo, que não tem alteração, seja só de classificação jurídica. É, um tráfico de drogas que envolva, por exemplo, a participação de adolescente. É muito comum no Ministério Público denunciar tráfico em concurso formal material com crime de corrupção de menores que está previsto no ECA. E aí, o juiz, por exemplo, percebendo que se trata de um tráfico e que, nesse caso específico, já existe uma causa de aumento pro tráfico praticado quando há envolvimento de adolescente, ele pode, então, desclassificar a imputação do 33 mais 244B pro 33 combinado com 46, segundo o governo da lei de drogas. Então, é um exemplo, aí, claro, de desclassificação que o juiz poderia aplicar, ainda que isso, na soma da pena final, pudesse traduzir uma aplicação de uma sensação mais gravosa, tá? Aí, os parágrafos só falam que, se houver a proposta de suspensão condicional do processo por conta dessa desclassificação que a gente fala, que é a aplicação da emendaça, o juiz tem que, da vista do Ministério Público, o Pré-de-se-manifeste a respeito disso, também está sumulado, é a súmula 337 do STJ, e é comum isso efetivamente acontecer. E, claro, se houver problema de incompetência, remessa dos autos, ou, às vezes, essa desclassificação, também pode alterar a titularidade da ação penal. E aí, essa é a hipótese, então, do juiz também pronunciar a autoridade absoluta, ab início, tendo em vista a legitimidade da parte, que é uma infração, se desclassificando, é uma infração de ação penal privada, e, às vezes, foi promulgada pelo UDP, ou vice-versa, enfim, tá? Essa ideia da emendaça de Belli, ela é bastante criticada por vários juízes, porque eles entendem, é claro, os juízes defensivos, porque eles entendem que, ainda que o juiz não mexa no fato, não discuta o fato, discuta só a classificação jurídica do fato, isso também é importante para a defesa, e, então, ele não poderia fazer isso de ofício, como está previsto em tese na norma. E eles propõem, então, uma superação daquela construção antiga, de que o réu se defende dos fatos, e que o juiz é o responsável por aplicar o direito da forma como ele bem entender. Eles defendem que isso, na verdade, ela é uma importação de categorias do processo civil, e que, na verdade, no processo penal, não, porque a classificação jurídica da imputação, ela é, sim, relevante, até para a defesa poder plantear o benefício, como está aqui na própria norma. De repente, eu tenho o mesmo fato, mas eu atribuo uma classificação jurídica mais benéfica, eu posso passar a ter direito a alguns, não vou chamar de benefícios, porque é tecnicamente incorreto, mas eu posso ter direito a alguns institutos, como a própria suspensão condicional do processo. Então, a classificação jurídica da imputação, além do fato, é claro, ela também é importante para a defesa técnica, tanto que há um requisito para o oferecimento da denúncia, da inicial, da queixa, crime, que haja a correta classificação jurídica dos fatos. Então, se a própria lei processual penal coloca isso como requisito para o oferecimento da denúncia ou queixa, então, mostra como isso é importante para a defesa, para a garantia dentro da defesa, e, obviamente, que o juiz não poderia, em tese, para que haja um efetivo exercício da defesa, fazer isso de ofício, surpreendendo as partes, sem garantia do contraditório, principalmente na hipótese em que a aplicação desse instituto poderia agravar a pena, poderia ser a aplicação de uma pena mais grave. Então, fica a crítica, o professor Badaró é um dos autores que questionam bastante a subsistência desse instituto dentro de um processo penal constitucional mais garantista e preocupado com garantia dentro da defesa, e, para além disso, é realmente possível destacar a própria incompatibilidade, isso com, também, de novo, o novo CPC. Apesar de essa ideia, a ideia desse dispositivo ser uma importação de categorias do direito privado, o novo CPC, ele traz, como eu lembro, que eu falei na outra aula também, uma remodelação do contraditório, com, além da simplesmente ciência e reação, uma possibilidade efetiva de participação no resultado do julgamento pelas partes, então, o juiz não poderia fazer isso, também, de ofício. Se esse contraditório do participativo traz ele pelo novo CPC, obrigaria o magistrado, em tese, a caso ele entendesse, por uma necessidade de desclassificação, pelo menos provocar as partes para instaurar um debate a respeito do tema antes de ele decidir. E o artigo 10 do CPC, ele é bem claro, ele fala que o juiz não pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual não tem, em dadas partes, a oportunidade de se manifestar. Ainda que se trate de matéria sobre a qual eu devo decidir de ofício. Então, aí talvez o próprio CPC reforce a voz desses juristas que entendem que a mendasso, mesmo não mexendo no fato, não poderia o juiz fazer isso de ofício, sem ouvir as partes na sentença. E agora vamos ver como que vai ficar a aplicação desse Instituto dentro da realidade trazida pelo novo CPC, tá? Mas fica aí, então, o Instituto está como definido, em tese, a corrente majoritária da jurisprudência da doutrina permite que o juiz aplique de ofício na sentença, sem ouvir as partes, mas fica a crítica, a consideração e a necessidade de compatibilização desse Instituto com o contraditório da defesa e com o próprio novo Código de Processo Civil, tá? Outra coisa importante a destacar, acho que um ponto relevante, é que tem autores que sustentam que esse Instituto caberia já no momento de receber a denúncia. Isso é um pouco polêmico, porque como o artigo 383 está inserido topograficamente, acho que no capítulo que fala de sentença, o que se construiu é que ele seria um Instituto cuja aplicação caberia só no momento do magistrado sentenciar. E aí tem autores falando que realmente a inserção topográfica poderia admitir essa interpretação, mas que não faz sentido você constranger o réu a uma persecução criminal muito mais vigorosa do que ele deveria ficar submetido, para só a sentença, por uma questão de simplesmente inserção topográfica no dispositivo, a gente constranger o réu a isso. Então tem autores que defendem que não, que esse Instituto da emendácio, ele pode sim, principalmente se provocado pela parte, ser aplicado já no momento de recebimento da denúncia pelo juiz. Então aí, a parte o réu poderia apresentar a resposta à acusação, e aí no momento de confirmar o recebimento da denúncia, o juiz seria então obrigado a enfrentar esse tema e poderia inclusive já aplicar emendaço nesse momento inicial. Situações em que a gente poderia sustentar isso, por exemplo, eliminação de circunstâncias que foram claramente incutidas no acusado por excesso acusatório. Outro exemplo, tráfico de drogas e, na verdade, o inquérito todo demonstra que o porte era para consumo, porque não se evidenciou nenhum ato de mercância, quantidade muito pequena de droga, etc. Então, para que você vai submeter o réu ao constrangimento de ser processado por tráfico, por exemplo, quando os elementos informativos já evidenciam que a denúncia foi exorbitante, foi excessiva, que na verdade caberia ali uma denúncia por uso, pelo 28, desculpa, o porte dos drogas para consumo pessoal, e aí, nesse aspecto, o réu deveria ser processado no GCRIM com direito a diversos institutos, como transação penal, se for primário, suspensa condicional do processo, enfim. Então, parece que realmente a lógica deveria ser diversa, né? Você ter uma denúncia coerente com os elementos informativos, que, aliás, é justamente para isso que serve o inquérito policial, e, eventualmente, se lá no Juizado Especial Criminal, né, se forse do tráfico e porte para uso, por exemplo, se evidenciar que não, que o fato foi diverso, aí aplicar outro instituto que a gente vai ver na sequência, e aí fazer a remessa para o próprio juiz competente. Mas não ao contrário do que a gente observa na prática. Então, denúncias por tráfico, sem elemento nenhum, que o réu tem que se defender, tem que se meter toda a ritualística da perseguição por aquele crime muito mais grave, para chegar só na sentença, e aí acabar desclassificando, né? E pior ainda, é uma desclassificação que, às vezes, acaba suprimindo o acesso a institutos despenalizadores que deixam de ser aplicados no momento da sentença. Então, o que esses autores defendem é isso, é a possibilidade de aplicação, sim, desse instituto da emendaço, tá? Já no momento de receber a denúncia do juiz analisar a confirmação do recebimento da denúncia. Principalmente, e desde pelo tráfico dá para aplicar, mas principalmente quando ficar claro que há inclusão de circunstâncias qualificadoras ou casos de aumento de pena sem suporte nenhum na própria descrição do fato que está na denúncia, que às vezes acontece também. Enfim, é... isso é possível sustentar essa posição, como eu falei, do professor Auri Lopes Jr., quanto à possibilidade de aplicação da emendaço no momento de receber a denúncia, ou confirmar o recebimento da denúncia, ou daqui. Estes os exemplos que ele dá são, basicamente, os que eu dei. Eu dou um outro que acho que fica até melhor para entender exatamente esse instituto, que é, às vezes, o juiz, ele... ou o Ministério Público, ele denuncia por furto qualificado com chave falsa, e você vai atacar já a qualificação daquele instrumento usado como uma chave falsa. Então, aí você não mexe na descrição do fato, você só vai falar, bom, aqui, o que está descrito ali como uma circunstância qualificadora, como uma qualificadora, na verdade, não é... qualificadora não é chave falsa. Então, eu peço para aplicar emendaço já de cara, afasto a qualificadora do furto, e como consequência, se o réforo primário, por exemplo, pode-se abrir a possibilidade de aplicação da suspensão do processo. Então, está aí o exemplo bem mais claro, eu acho, até, de aplicação da emendaço direto na resposta, direto no recebimento da denúncia, e que acaba não sendo, normalmente, aplicada na prática, porque o entendimento prevalece que ele só obter incidência quando dá aprovação da sentença, tá bom? Então, é... mutácio. Qual que é a diferença dos dois? A mutácio, a gente, é... o Instituto, aliás, ele vai incidir quando houver mudança no próprio fato, tá, que está sendo apurado. Aqui, então, eu não falo mais de mudança só na classificação jurídica, eu falo sim em mudança de fato, tá, em elementos, circunstâncias de inflação penal que não estava prevista na acusação. Então, aí, quando isso acontece, e eu preciso incluir elementos fáticos que não estavam lá de muitos, aí o juiz, ele não pode mais fazer isso de ofício, nem pelo entendimento do próprio Código de Processo Penal, porque aí violaria o quê? Violaria a regra da correlação, o juiz estaria julgando fora do fato que está descrito na inicial e, por consequência, haveria enorme prejuízo às garantias constitucionais do contraditório e da própria defesa. Então, por isso, o legislador, nessa hipótese específica em que, na instrução, se descobriu o fato que não estava na inicial, ele exige que o Ministério Público aplique esse instituto e faça o quê? O aditamento da inicial, tá, o aditamento da denúncia, né, ou da queixa, mas essa queixa aqui que fala que é a queixa subsidiária da pública, né, é aquela hipótese que o Ministério Público dormiu e não ofereceu a denúncia de prazo legal e aí foi oferecida a queixa subsidiária, mas vamos lembrar que o MP nunca perde a titularidade, ele pode a qualquer momento reassumir, inclusive aditar, como está previsto no dispositivo aqui, mas aí então o Ministério Público, ele tem o dever de aditar a denúncia ou queixa diante dessa situação, para que haja a possibilidade do réu se defender desse fato que foi incluído após a instrução, tá. Aqui esse dispositivo fala em prazo de 5 dias, esse prazo, no entanto, a gente poderia interpretar de uma forma um pouco mais restritiva porque as próprias reformas parciais de 2008 trazem como regra o encerramento da instrução, a realização da instrução num ato só, tá. Então, o ideal é que o Ministério Público, sendo audiência una, não tendo ouvido cisão da audiência de instrução, sem entender logo após o fim da colheita da prova, fazer o aditamento na hora, mas ok, ele pode pedir esse prazo de 5 dias, se entender assim necessário, aí o juiz abre vista para o Ministério Público e ele tem esse prazo para realizar o aditamento, tá. O que é comum é que normalmente acaba acontecendo na própria audiência e aí se aplica a parte final do dispositivo. Se reduz a termo o aditamento, né, e aí o réu, ele, a gente vai seguir o procedimento que está previsto aqui, né. Se houve, então, a defesa, quando o Ministério Público faz o aditamento. E no aditamento, o Ministério Público, ele tem que incluir esse fato que não estava previsto na denúncia e apontar o que aconteceu, qual é o elemento que subsidia, que justifica, então, esse aditamento. Então, ele adita, ele explica, ele traz uma nova imputação, né, com o suporte fático que não estava previsto inicialmente, aí o procedimento é o que está descrito aqui. O juiz ouve o defensor do acusado em até cinco dias, mas se tudo tivesse sido feito na própria audiência, é oralmente, então ele já abre na sequência a palavra, perdão, ele confere a palavra à defesa técnica e aí o juiz, ele tem que fazer uma análise prévia de admissibilidade desse aditamento, mais ou menos como o juiz faz no momento em que ele vai receber a denúncia. E não é um juízo de mérito ainda, é um juízo de plausibilidade do aditamento, do fato que foi incluído no aditamento, tá? E aí o juiz, ele pode, né, designar dia e hora para a continuação da audiência e a defesa, ela pode já indicar também, como está previsto ali, não só a defesa, mas a acusação também, três testemunhas para falarem sobre o novo fato, tá? Que foi incluído no aditamento, então pode ser que o aditamento, ele permite nova produção de provas, claro, para a gente ter uma instrução sobre o fato que foi incluído na aula da imputação, até três testemunhas, dispensado se as partes não quererem provas sobre o aditamento, tá? E aí, necessariamente, tem que fazer um novo interrogatório do acusado para viabilizar o direito de defesa dele sobre esse fato que foi incluído e aí segue um procedimento normal, debate e julgamento, tá? Se o juiz não recebeu o aditamento, o processo segue normal, com a demonstração como estava descrita e as mesmas observações que a gente fez no emendado, se mudar a competência, tem que remeter para o juiz o competente, se puder, havendo a mutar, se aplicar a suspensão condicional do processo, aplica a suspensão condicional do processo e o juiz passa a se vincular, então, aqui, aos termos do aditamento que foi formulado pelo Ministério Público. Então, aí, o centro de incidência do postulado da correlação não é mais a inicial, mas sim o aditamento que contém a imputação inicial, mais o fato que foi acrescido na fase de instrução. Lembrando, de novo, por que existe esse aditamento e por que existe esse instituto. ele existe em virtude do princípio da correlação, que obriga o magistrado a estar vinculado aos termos da denúncia, tá? O juiz não pode julgar, além do fato de estar descrito na denúncia, ou se houver um fato novo, o Ministério Público tem que aditar, tem que incluir esse fato na imputação, para que o magistrado consiga analisar todo o suporte fático que precisa ser analisado. Ah, e se o Ministério Público não aditar, o que que acontece? Aí, em tese, existe essa possibilidade de o juiz aplicar o artigo 28, que é remeter os autos que o procurador-geral de justiça, para confirmar a posição do promotor, ou para designar outro promotor para fazer o aditamento. Esse artigo, ele é um pouco questionado, ele pode ser questionado do ponto de vista de sua constitucionalidade, porque se a gente vive num modelo acusatório, o juiz, em tese, não deveria fazer essa análise do que tem que constar ou não tem que constar na imputação. Isso seria uma análise só do titular da ação penal mesmo, né? No caso, aqui estamos falando de ação pública, então é o Ministério Público, e o Ministério Público tem essa responsabilidade por analisar a integralidade da imputação, segundo, aliás, até o princípio da indivisibilidade desse penal público e etc. Então, nunca haveria o juiz fazer esse tipo de controle, mas o dispositivo está aí, ele ia aplicar, e se o Ministério Público não faz o aditamento, e vamos supor que aplicou 28, mesmo assim não teve o aditamento. O que o juiz tem que fazer nessa hipótese, né? Se o juiz reconhecer um fato que ocorreu, um fato diverso daquele que consta na inicial, pela regra da correlação, o ideal é que haja a absolução, tá? Mesmo que fosse, eventualmente, uma sentença mais favorável para o réu, em princípio, do que na imputação inicial que constava na denúncia. Então, exemplo, receptação dolosa. É um exemplo que eu vou citar do professor Aurilopio Júnior, tá? Ele entende que, se ficar provado que houve não uma receptação dolosa, mas uma receptação culposa, o certo mesmo, para garantir o direito do acusado, do contraditório e da ampla defesa, seria o MP a ditar, para mudar o aspecto subjetivo do título, de dó, outra, culpa, justificada em qual modalidade de cumpra ele teria incorrido, e aí o réu deveria se defender desse novo contorno do fato natural. Quer dizer, ele não agiu mais com consciência e vontade de adquirir ou receber algum produto de crime, mas ele simplesmente não tomou o cuidado que deveria, porque, por exemplo, não verificou a discrepância entre o preço que ele pagou e o preço de mercado. Então, realmente, é uma mudança no aspecto fático mesmo, que, em tese, necessitaria de aditamento. Se o Ministério Público não aditar, o correto não seria o juiz desclassificado de uma modalidade de receptação para outra, seria o juiz absolver, reconhecendo que, de fato, houve a prática de um fato, mas diferente do que constava na imputação, não houve o aditamento, então a única solução possível para se respeitar a regra da correlação seria a aprovação de um édito absolutório e não uma condenação com desclassificação, ainda que essa desclassificação em tese e, em princípio, fosse mais benéfica ao acusado do que a imputação que estava na inicial. Concretamente, eu lembro, eu peguei um caso em que a juíza absolveu por falta de provas, era a receptação também, em 180, que o acusado estava respondendo, e não tinha prova nenhuma dos fatos, a prova era extremamente frágil, a juíza absolveu por falta de prova, e o Ministério Público o condenou pedindo a, aliás, o Ministério Público recorreu pedindo a condenação por receptação. E aí eu lembro que, nas contrarrazões, eu usei esse instituto e eu fiz a defesa no seguinte sentido, primeiro, de fato, não tem prova mesmo nenhuma, a prova é extremamente frágil, mas se prova houvesse, não houve prova da receptação em si, mas teria havido prova de furto, porque o que as testemunhas falavam, que eram só policiais, enfim, para variar, e que viram o réu mexendo na moto, saindo na moto, foi bom, então essa prova não prova, não era nem mexendo na moto, mas era próximo da moto, e aí teria, enfim, não lembro agora exatamente o que aconteceu, mas o que eu argumentei é, a prova oral não provava nada, nem o fato criminoso, mas se fato criminoso houvesse, seria o furto e não a receptação. E aí, nesse caso, como não houve aditamento por parte do Ministério Público, e não pode haver aditamento em segundo grau, porque tem um sumo até do STF que proíbe, a 453, de um lado ou de outro, a única solução possível aqui é a proteção da absorção, e o tribunal manteve, e inclusive ainda na linha do segundo argumento mesmo, concordando com essa tese, 453 a suma, e concordando com essa tese de que, olha, realmente, aí como fato em tese provável não era uma receptação, era um furto, isso deveria ter recebido o necessário aditamento para que houvesse o exercício do direito de defesa, não houve, e aí não tem como a gente condenar por um fato diverso daquele que consta na denúncia, porque senão vai haver violação ao princípio da correlação. Então a ideia básica desse instituto é isso, e a diferença essencial desse tipo anterior é essa, no 383 estamos falando só de definição jurídica, daquele mesmo fato, a gente não mexe no fato. O 384, não, no 384 nós temos uma alteração do próprio fato natural, né, alguma inclusão de circunstância, ou elementar, ou mesmo um outro aspecto temporal, modal, do fato que foi imputado e que por isso precisa ser incluído na denúncia para que seja resguardado o direito de defesa e, em resumo, mudança no fato mesmo, diferentemente da mera mudança de classificação, tá? E aí o Ministério Público faz isso, não fazendo, segundo a lei o juiz poderia aplicar o 28, ou, né, numa postura mais garantista, não fazendo aditamento e o juiz reconhecendo outro fato, o juiz pode absolver para que seja resguardado o princípio da correlação. E o procedimento é o que está descrito aí, então, nesses parágrafos do artigo, tá bom? Aí, aqui, trazer alguns vícios da sentença, ainda falando de sentença, né, para a gente poder pincelar rapidamente coisa julgada e a teoria das nulidades, que eu vou falar bem rapidamente para vocês. Vícios da sentença. Nós temos dois principais vícios da sentença penal, ela pode ser sintrapetita ou extrapetita, tá? Sintrapetita quando o juiz, ele não analisa na integralidade a imputação, o fato que foi trazido para o conhecimento dele, então ela é sintrapetita e, no caso, em um desfavor da acusação, ou também quando o juiz não analisa todos os argumentos expostos pela defesa, então ele não afasta todos os argumentos que foram trazidos e aí ela é carente de fundamentação e essa carência é tida como sintrapetita para a civil de atuação. E a extrapetita, que é o que a gente falou, ele julga além dos fatos que estão descritos na denúncia, tá? Ele também não pode, ela também diminua porque afronta o princípio da correlação que a gente acabou de abordar. Um outro ponto para a gente avançar e aí para finalizar esse estudo geral de sentença é um artigo muito questionável no CPP, que é o 385. O que o 385 fala? Ele prescreve que o juiz poderá proferir uma condenação, mesmo quando o Ministério Público opine pela absolvição. E o juiz pode também incluir agravantes e atenuantes, ainda que não haja descrição na denúncia de saúde. Essa é a redação do artigo 385. O posicionamento atual da jurisprudência sobre esse artigo é que ele foi recepcionado pela Constituição, ele não afronta nenhuma garantia, não viola o sistema acusatório. E os que defendem a manutenção desse artigo e a compatibilidade dele com o sistema constitucional brasileiro afirmam que ele é aplicável por dois motivos em síntese. O primeiro seria porque o Ministério Público, ele, na verdade, ele não pode, ele não, nesse parecer final, seria realmente uma mera opinião, como está no artigo, tá? Então ele não teria caráter de vinculação com a decisão do juiz. Aí eles sustentam, segundo argumento para fechar o raciocínio, que o que vincula o juiz, como nós vimos, é a imputação da inicial. O juiz não pode mudar, que a imputação é inicial, quando tiver, inclusive, de fato, o interditamento, como a gente acabou de ver. Mas que essa manifestação final do Ministério Público, que era em debates, que era em memoriais, ele teria a natureza jurídica realmente de uma opinião e que aí o juiz estaria livre para decidir de acordo com o critério, de acordo com o livre convencimento motivado dele, respeitando apenas os limites trazidos na inicial acusatória. Essa é a tese dos que defendem a manutenção e a compatibilidade do artigo. Quem critica bastante, volta a mencionar o professor Auri, né, que sustenta que, na verdade, esse artigo é uma grave violação ao modelo acusatório. E parece que ele tem razão, particularmente, eu concordo com ele, quanto a esse ponto. E eu vou expor por quê. Quando o Ministério Público se manifesta em alegações finais, quer em debates orais, quer em memoriais, na verdade, na verdade, ele não está só emitindo uma opinião. A gente não pode compreender, apesar da redação do artigo, essa manifestação do Ministério Público como opinião. Ela é uma manifestação do órgão acusatório, né, e que é uma manifestação que tem que ter, no mínimo, a mesma carga de importância que recebe a denúncia. E eu explico por quê. Se a denúncia que tem que teria, segundo esses entendimentos mais clássicos, poder de vincular o juiz à sentença dele entraria, então as balizas entre as quais o juiz tem que proferir a decisão, e ela é feita com base em elementos preliminares do inquérito, com muito mais razão essa manifestação final também deveria vacuar o juiz, porque a manifestação final do Ministério Público é feita quando já há uma análise das provas que foram proferidas em sede de contraditório de ampla defesa. Então não tem sentido a gente dar um peso muito grande para a denúncia que é feita com base em elementos provisórios, e relegar a mera oposição de opinião à manifestação final do órgão acusatório já calcada nos elementos definitivos de convicção. Então, primeiro, acho que é um erro, talvez, de perspectiva, de carga e de importância da manifestação do Ministério Público final. Não pode ser visto como uma mera opinião, e se não, seria algo que seria dispensável, também não faz sentido, né? Tem sim essa carga de importância de manifestação final. E quando o Ministério Público se manifesta e pedindo a absolução, o que significa essa manifestação e não opinião, como eu já acho que tem que ser feita a correção ao artigo? Significa, na verdade, que depois da instrução, depois que superou a fase probatória, ele se convence de que não há elementos que autorizem a aprovação de um decreto condenatório e se posicione em favor de uma absolvição. E isso, em termos práticos, significa o quê? Significa que o Ministério Público, agindo da forma como tem que agir, de forma responsável, porque a acusação do Estado Democrático de tem que ser responsável, tem que observar as garantias individuais, a apresentação de inocência, dignidade da pessoa humana, etc. Ele entende que não há espaço para uma condenação. Então, aquela pretensão acusatória inicial que foi manifestada, na verdade, ela precisaria, nessa linha de raciocínio, ser confirmada depois das provas. E uma vez não confirmada nessa manifestação final do Ministério Público, isso impediria o juiz de agir para condenar, porque não haveria mais uma pretensão acusatória que subsistiria. A queda inicial foi substituída por essa manifestação final e aí, não havendo pretensão acusatória, o juiz não poderia condenar porque ele estaria violando a imparcialidade. Ele estaria, na verdade, se substituindo na figura da acusação para poder, ele mesmo teria que acusar no lugar do Ministério Público e, em seguida, julgar. E isso é claramente contrário ao sistema acusatório que foi trazido na Constituição de 88. E mais, que é importante destacar também, essa expressão, emitir opinião, que está no 385, ela também dá uma ideia de uma imparcialidade que, na verdade, o Ministério Público não tem e não deve ter mesmo no modelo acusatório, isso sem problema nenhum. O Ministério Público, ele é sim um órgão de acusação, o nosso modelo constitucional, então ele não tem esse caráter, na verdade, de, ah, ele acusa quando ele denuncia, depois ele passa a ser o custos leves. Ele é sempre órgão acusatório e, mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição, ele não está deixando de ser órgão acusatório e se transformando em custos leves. Na verdade, ele é um órgão acusatório que respeita o sistema de garantias e entende que ali não há espaço dentro do modelo constitucional para haver uma condenação. Mas isso não faz com que ele deixe de ser um órgão acusatório. Então, também, por isso, não daria para interpretar essa manifestação como um simples parecer ou como uma simples opinião e que poderia, então, não ser vinculante para o magistrado, não determinante da atuação do magistrado. Então, esse é um outro argumento que a gente pode apresentar para rebater essa tese e para sustentar a incompatibilidade do artigo 385 com a Constituição, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que trazem esse modelo acusatório para o sistema penal e para o social penal brasileiro. E eu ainda ouso aqui na comunidade acrescentar um outro argumento. Eu acho que essa questão que vincula o MP ou o Jornal de Direitos Humanos, na verdade, a denúncia é a inicial e não é a manifestação final. Ela é um pouco uma importação de categorias do processo civil, porque foi construída essa concepção, foi reforçada essa concepção na vigência do CPC revogado, que falava da correlação entre sentença e a inicial. Então, de novo, tem que ser trazido para o processo penal. E há um problema em se fazer isso, porque a realidade do processo penal é completamente diferente, as regras são diferentes. No processo civil, a estabilização objetiva é rígida, mesmo que depois do saneamento do processo. O juiz não pode mais, as partes não podem mais alterar a causa de pedido nem pedido. No processo penal, pode. A gente acabou de ver o tipo da multaço. Então, já é uma incompatibilidade para a gente afirmar essa vinculação só com base na inicial e não na manifestação final. No processo penal, o pedido inicial é genérico e a gente tem que entender, sim, como um pedido provisório, porque é calcado em elementos informativos no inquérito. Então, aquilo precisa passar por uma instrução para se confirmar ou não naquela imputação, até porque o Ministério Público, quando denuncia, ele não teve contato nem com fato, nem com parte, nem com nada. Então, ele se baseia apenas no inquérito que é produzido pela autoridade policial. Ele, se não tem conhecimento pessoal do fato, como acontece no processo civil com as partes. Então, o autor do réu já vivenciou o fato e eles vão trazer o fato para o conhecimento do juiz. No processo penal, não. Então, é por isso que no processo penal há possibilidade da mutação, depois da instrução, algo que não existe no processo civil. E por isso, então, que essa exigência de vinculação do juiz só inicial fica um pouco complicada no processo penal. E a força da manifestação final do Ministério Público, ela deveria ser muito maior, porque é aquela em que realmente já se tem um quadro desenhado da situação que aconteceu. Então, enfim, são argumentos que estão aí. E o principal, eu acho que é muito usado pelos retornadores mais defensivos, é nessa linha de que a gente não pode encarar essa manifestação como uma mera opinião, que deixaria o juiz livre para decidir como ele quisesse. E que, na verdade, é sim uma manifestação do órgão de acusação que entende que não há como confirmar aquela pretensão acusatória. Ela não mais subsiste frente às provas e à presunção de inocência. E aí, não tendo pretensão acusatória, o juiz, ele obrigatoriamente deveria absorver, sob pena de ele ter que assumir um papel do Ministério Público. E isso fere o sistema acusatório, como a gente falou. Professor, essa teoria não alcança as qualificadoras também? Somente se o MP pedir a absolvição e o juiz condenar? Não, a gente pode estender essa tese de vinculação da manifestação final do Ministério Público para tudo. Também, quando o Ministério Público pede procedência parcial, exclui um crime, uma qualificadora, também a gente pode entender, nessa linha argumentativa que eu estou explicando, que isso seria o limite para a atividade do juiz. Não mais a inicial, a imputação inicial, mas sim essa manifestação final que ele oferece. Que o argumento é exatamente o mesmo. Ora, se o próprio acusador entendeu, frente às provas, que não há comprovação de uma qualificadora, por exemplo, o juiz, quando ele apresentou a pretensão acusatória final, ele limita o juiz àquilo. E o juiz, para incluir de volta a qualificadora, ele teria que assumir uma postura de acusação e, ao mesmo tempo, logo em sequência de julgamento. E isso fere o modelo acusatório porque o juiz e a acusação têm papéis distintos. Então, é possível sim estender e, inclusive, atacar a própria parte final do dispositivo que permite o juiz incluir agravantes de ofício que nem estavam na denúncia. E é mais grave ainda porque o ferimento aqui é o modelo acusatório como um todo, mas também é garantia do contraditório e da ampla defesa. De repente, o réu é surpreendido com uma agravante de idade da vítima, por exemplo, que ninguém nunca debateu no processo e que vem ser reconhecida só no título condenatório, que é a incompatibilidade do artigo, ela é mais gritante, ela é mais evidente ainda. Mas sim, e o elemento central da tese que rebate esse dispositivo é esse, entender que a pretensão inicial do Ministério Público, ela, claro, tem um papel importante porque ela é o centro da atividade probatória que vai ser construída e se desenvolvida ao longo do processo, então ela cumpre uma função importante no processo penal, mas ela tem que ser complementada por uma manifestação final. Em o Ministério Público se posicionando pela absolvição ou pela procedência parcial, isso equivaleria ao não exercício ou uma não confirmação daquela pretensão inicial, que é provisória, e isso retiraria a possibilidade do juiz agir, senão ele estaria agindo de ofício, tá? E não pode, tá bom? Enfim, eu acho que da sentença isso é o mais importante, tá? Falando um pouquinho aqui de coisa julgada, eu vou avançar um pouquinho na aula, porque a gente demorou um pouco para voltar no intervalo, então eu vou ficar mais alguns minutinhos, se vocês me permitirem, tá bom? Até para a gente poder fechar a aula. Coisa julgada, primeiro, ela é uma garantia individual, tá? Está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, e ela é uma garantia individual fundamental, pausa la pétria. Na definição clássica da doutrina, definição de lida, se eu não me engano, ela é vista como uma qualidade e um modo de ser de se manifestar os efeitos da sentença, tá? Que qualidade e que modo de ser é esse? É a imutabilidade do mandamento que nasce na sentença, tá? Então, a sentença, ela tem os efeitos naturais dela, e a esses efeitos se agrega essa qualidade da imutabilidade. Ou seja, uma vez que transita em julgado, aquele comando que emerge da parte positiva da sentença não mais poderia ser revisto. E a ideia dessa garantia individual, como uma forma geral, é de trazer segurança jurídica, né? Para a instabilidade para o ordenamento jurídico. E aqui, especificamente, projetando a análise para o processo penal, é trazer uma garantia individual para o acusado e dar concretude ao princípio do Nevisi. É o princípio que veda a instauração de nova perseguição criminal pelos mesmos fatos, tá? Então, em geral, essa definição da seragência fundamental, como eu falei, e essa coisa julgada, ela pode se dividir, ela normalmente é dividida pela doutrina em coisa julgada formal e material. A coisa julgada é aquela que se restringe ao processo só. Também, às vezes, lida como preclusão o máximo, significa a imutabilidade da decisão dentro do próprio processo em que ela foi proferida. Então, ela teria um efeito endoprocessual, uma eficácia endoprocessual, impediria o magistrado ou as partes de reabrirem o processo e discutirem de novo na mesma relação jurídica processual, mas ela não projeta efeitos fora daquele processo, tá? Normalmente, as decisões que fazem coisa julgada formal, elas não analisam o mérito da imputação, né? Exemplo que nós já dissermos aqui na aula hoje foi mesmo a rejeição da denúncia por desentender que não tem justa causa, por exemplo, que a imputação não encontra um par nos elementos informativos do inquérito. Então, essa decisão, se ela não for atacada, ela vai fazer coisa julgada formal, a gente não analisou se ele praticou ou não aquele fato, simplesmente não havia elementos que permitiam que a perseguição criminal continuasse. Então, essa é formal dentro do processo e decisões que não estão reculadas às decisões que não analisam o mérito. A coisa julgada material, por outro lado, ela atinge, se prende às decisões judiciais, sentenças, em que há uma análise do mérito da imputação, sim, tá? E aí é que entra esse conceito de inutabilidade do mandamento que nasce da sentença e aquela sentença, então, em princípio, não poderia mais ser objeto de revisão por qualquer autoridade judicial em qualquer processo. O que é importante lembrar no processo penal, e a gente tem que fazer esse destaque aqui, nós temos o Instituto da Revisão Criminal, né? A revisão criminal, ela é trazida, propostas penais, a gente vai tratar isso em outro momento, em outra aula, e ela é trazida e tratada para que haja, para que se evite em situações de injustiça com o acusado. Em situações em que tenha havido um erro, surge uma prova nova, por exemplo, uma das hipóteses de encabimento da revisão criminal, se admite, então, a relativização da coisa julgada na sentença condenatória, para que haja a revisão daquela condenação com base no elemento probatório que surgiu depois, tá? No processo penal mesmo, a coisa julgada, ela tem, por si só, esse caráter, mesmo a coisa julgada material, ela tem um caráter relativo, porque sempre é possível discutir a revisão da condenação em sede de revisão criminal, tá? E a coisa julgada material, que a gente até chama de coisa soberanamente julgada, ela realmente atinge apenas as sentenças absolutárias e as declaratórias de estima da punibilidade. Essas, sim, nunca, jamais vão poder ser revistas. Então, acusado, absolvido, ou fechita a punibilidade, e havendo o trânsito julgado, o esgotamento dos recursos cabíveis, aí sim, se forma essa coisa soberanamente julgada. E mesmo que o Ministério Público, por exemplo, descubra provas do envolvimento do réu naquele processo que ele foi absolvido, isso não pode mais ser em tese, ser revisto, porque a coisa é soberanamente julgada e não existe a revisão criminal para a societate. Agora, em favor do réu, sim, sempre. Então, aí a condenação é passiva de se discutir de revisão criminal e isso deixa bem claro, mais uma vez naquela linha que nós já apresentamos, de que todas as garantias individuais em sede de processo criminal, elas são sempre em favor do acusado contra o Estado, são sempre uma representação da limitação do poder punitivo estatal em prol da garantia da liberdade e, especificamente nesse instituto, isso fica bastante claro, tá? A única hipótese de relativização de coisa julgada contra o réu, que tem conhecimento, se cita bastante na doutrina e na jurisprudência, foi extinção da punibilidade com certidão de nascimento falso. Aí eles relativizaram, mas não é nem que eles relativizaram a coisa julgada, eles trataram a decisão de jurisprudência como uma decisão inexistente, que é fundada num documento falso, e aí eles admitiram a possibilidade de haver de novo a... mas isso faz tempo, não tem um julgado antigo que falam sobre isso, mas foi a única hipótese que eu me recordo de relativização de coisa... Teve um também que foi com certidão de óbito. É essa, certidão de óbito falso, o que eu falei? Mas não é essa. Ah, perdeu, óbito falso, desculpa. Eu tô... o horário. Não, é essa, tá? Certidão de óbito falso, perdão. A única hipótese que eu lembro de ter havido relativização com base em prejuízo do acusado, e aí acho que o argumento que eles desenvolveram, se eu não me engano, foi esse, de que, na verdade, o ato adjudicional seria inexistente e... porque é calcado num documento falso, então aí, sendo inexistente, nem seria possível de se atribuir essa qualidade aos efeitos da decisão, então eles permitiram aí que fosse desconsiderada e que ela se sinta extintiva da punibilidade, tá? De resto, todas as vezes que o réu é absolvido ou extinta a punibilidade, isso não é mais passível de revisão, ainda que se comprova futuramente o envolvimento do acusado. Importante a gente tratar aqui dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, que também aparecem na doutrina. Limites subjetivos da coisa julgada, eles estão relacionados a quem foi parte daquele processo. Mas no processo penal é mais fácil, eles alcançam o réu, né, que foi processado, então aquela sentença, aquela coisa julgada, ela tá vinculada, na verdade, ao réu que foi parte do processo, lembrando que a sentença não pode atingir terceiros, né, então uma questão até meio óbvia aqui, quem fica vinculado àquela decisão e é a coisa julgada é o, no caso aqui do processo penal, é o réu. E os limites objetivos, que é interessante destacar, né, porque o réu às vezes ele é processado por furto, por exemplo, de uma vítima X, de um pertence Y, e aí ele é absolvido. E o Ministério Público depois descobre que, na verdade, ele tinha, ou melhor, vamos usar o exemplo de condenado, condenado por furto. E aí o Ministério Público descobriu que, na verdade, não era furto, era roubo, porque depois deu condenação, a vítima foi lá e contou a verdade, falou que teve violência ou grave ameaça, por exemplo. Poderia o Ministério Público ajuizar uma nova denúncia, objetivando a condenação dele por roubo, ou por lesão corporal de uma eventual violência que resultou para a vítima? A resposta que a doutrina fala, pelo menos a mais garantista, é que não. Porque quando nós falamos de limites objetivos de coisa julgada, o que nós estamos analisando é o fato. É o fato natural e não o fato jurídico, ou a qualificação jurídica do fato que foi atribuída pelo Ministério Público. Então, se o fato é o mesmo, ele está protegido pela garantia da coisa julgada, sendo a certeza absolutória ou condenatória, como eu falei. Aí o Ministério Público não poderia, de novo, buscar a condenação ou agravar aquela condenação inicial com base no mesmo fato, propondo uma nova definição jurídica daquele fato. Isso não é possível. Então, o que importa, quando formos analisar os limites objetivos da coisa julgada, é justamente analisar qual é o fato que estava em discussão daquele processo. Se o fato foi o mesmo, foi discutido, isso acabou, impede que haja uma nova perseguição para apuração daquele mesmo fato, ainda que haja uma roupagem jurídica adversa. Esse raciocínio que eu expus aqui também vale para as hipóteses de concurso formal, continuidade delitiva e habitualidade criminosa. Se o Ministério Público, por exemplo, denuncia o réu por lesão corporal no trânsito, por três atropelamentos e, na verdade, tinha uma quarta vítima que foi atropelada, tudo em concurso formal. Ele pode propor uma denúncia só para apurar essa última vítima? Não, porque o fato foi um só. Foi o atropelamento daquela data. E se ele não trouxe, naquele momento inicial, todas as vítimas ou a definição jurídica na sua completude, ele não poderia propor, porque, como eu falei, a base fática aí é exatamente a mesma. A mesma coisa se aplicando para a continuidade delitiva. Ah, e o Ministério Público esqueceu um dos crimes que estão previstos e abrigidos no período da continuidade. Ele pode propor uma denúncia para incluir esse fato que ficou de fora? Não, porque, vamos lembrar, continuidade é uma ficção legal em benefício do acusado, uma ficção jurídica, que trata crimes diversos como se fossem um só. Então, se aquela cadeia de crimes praticados, às vezes, em modo de execução, tempo, lugar, espaço, eles são tratados como um só, eu não posso propor uma denúncia para abordar o fato que já fazia parte da continuidade. Então, também, isso está protegido pelos limites objetivos da coisa julgada, tá bom? É basicamente isso. Eu prometo que eu termino em 10 minutos. Eu acho que é, de coisa julgada, eu acho que o mais importante, os contornos principais eram esses, tá bom? Vou falar um pouquinho de unidade no processo penal, nesse tempo que me resta, mas aqui a ideia, eu acho que dá para abordar nos 10 minutos, porque é vontade de ter aquela postura um pouco crítica do regime jurídico das unidades, principalmente no processo penal. Na doutrina tradicional, a gente vai encontrar, quando a gente trata do termo de unidades, primeiro se apresenta uma distinção de categoria de vícios, né? Então, a gente tem lá a irregularidade, que seria o desrespeito a uma fórmula legal, que seria absolutamente irrelevante para o processo, que não ofende nenhuma regra e nenhum princípio constitucional, então, seria efetivamente um mero defeito, um defeito sem significância, na verdade, né? Exemplo de irregularidade que a gente tem aqui. A apresentação de razões por qualquer das partes, fora do prazo previsto no CPP. A interposição, ela tem que observar o prazo legal, a interposição do recurso tem que ser tempestível. Mas o oferecimento de razões, principalmente por parte da defesa, por exemplo, ela é vista como uma mera irregularidade, de fato. Houve uma observância da norma, mas nenhum princípio foi atingido, foi maculado naquele caso concreto. Então, não tem consequências maiores no processo, e isso não traz nenhum vício, nem algo que contamine a marcha processual. Nós, avançando um pouquinho na gravidade, temos as nulidades, que a gente vai abordar a vista absoluta e relativa, e a nulidade normalmente é trazida quando há a inobservância, né, de algum percentual legal de validade daquele ato, tá? Mas a gente vai destrinchar. E a inexistência, que é tida quando falta elemento pra aquele próprio ato. Então, na nulidade, existe o elemento, mas ele não observou as formalidades que estão previstas em lei. Daí existe a nulidade, que tem os graus em absoluto e relativo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a inexistência é mais grave ainda, porque sequer o elemento ele tinha. Então, é como se aquilo sequer ingressasse no jurídico aquele ato recutado e resistente. O exemplo que a gente tem de inexistência seria a sentença assinada por uma pessoa que não é juiz. Então, aquilo não é falta, né, o elemento, até que a gente viu lá nos requisitos da sentença 381, nem existe aquele elemento que é a assinatura do juiz, porque não é uma assinatura de uma pessoa que não é juiz. Então, não tendo esse elemento, ele sequer se reveste de suporte necessário para ingressar o número jurídico, então aquilo se reputa como uma inexistência e uma desconsideração total e completa de qualquer efeito daquele ato, tá? Bom, no campo das nulidades, também é comum haver a diferenciação pela doutrina de nulidade absoluta ou relativa por alguns critérios. O primeiro critério é o tipo de norma que é violada. Então, vocês vão observar na doutrina tradicional a seguinte conceituação. A nulidade absoluta é quando se viola uma norma cogente ou uma norma de interesse público, é um interesse privado só, e aí, então, eu tenho uma nulidade absoluta, é um dos critérios de identificação de nulidade absoluta. Nulidade relativa é o contrário, é uma norma muito positiva, uma norma que não revela o interesse público ou o interesse particular, então a nulidade aí seria relativa. Quanto à forma de declaração também, nulidade absoluta, pode ser pronunciada em tese pelo juiz, em qualquer tribunal, em qualquer tempo, em grave de rejeição, e ela não se convalida. A nulidade relativa é o contrário, ela tem que ser alegada pela parte, no momento processual oportuno, sob pena de convalidação daquela nulidade, tá? Ah, o prejuízo, a nulidade absoluta, não pela gravidade que representa, não precisaria, não dependeria de demonstração de prejuízo, nulidade relativa ao contrário, dependeria da demonstração de prejuízo pela parte. E, aliás, tem até um próprio artigo no Código de Processo Penal, que traz isso, que não será declarada a nulidade, sem que haja comprovação do prejuízo. Mas, aí, isso ficaria vinculado à nulidade relativa. E a convalidação, que é o que eu falei, é a necessidade de alegação da parte numa modificação oportuno, a nulidade absoluta nunca, ela não se convalida, pode ser alegada em qualquer tempo, a nulidade relativa se convalida, e depende, ainda não pode ser responsável de ofício pelo magistral, depende da provocação da parte. Acho que são essas as principais diferenças que a luta costuma apontar em relação às nulidades. De novo, só para resumir, absoluta norma cogente, interesse público, relativa norma de interesse particular em grau de importância reduzido. Absoluta de ofício, relativa medida de provocação. Prejuízo absoluta não precisa, relativa precisa demonstrar, e convalidação absoluta não convalida e relativa convalida. Isso dentro da estrutura natural, aliás, da estrutura clássica, do estudo clássico da doutrina sobre as nulidades. E o que a gente tem que analisar em relação a isso? Eu acho que alguns doutrinadores, eu sinto o professor Alírio de novo, fazem uma crítica ferrenha a esse estudo das nulidades por vários motivos. Primeiro, essa distinção, na verdade, ela é, nitidamente, de direito privado. De direito privado mesmo, nem direito processual civil, direito privado. Por quê? Porque essa distinção, por exemplo, a violação da norma, da unidade absoluta ou relativa, quanto à violação da norma de interesse público ou interesse particular, ela, na verdade, não tem possibilidade de ser aplicada no processo civil ou penal, porque o processo civil e penal, principalmente, são sempre normas de ordem pública, são sempre normas cogentes, e disciplina o rito que o Estado tem que observar para que haja possibilidade de concretização do poder coletivo. Então, nunca você vai ter uma norma processual penal que diga respeito ao interesse da parte. O interesse, ele é sempre da coletividade e observar essa garantia do devido processo legal. Outra diferenciação, outra crítica, aliás, que se traz, é que, sendo norma de ordem pública, a anulidade processual, ela sempre tem que ser reconhecida pelo juiz, não existe uma anulidade que seja intrínseca ao ato. Tem que sempre haver uma decisão judicial que reconheça a ocorrência daquela anulidade e, em um processo penal, diante do interesse público que a gente fala, o juiz pode, na verdade, sempre pronunciar a anulidade mesmo de ofício, porque ele zela, na verdade, o juiz pela observância do processo legal. Então, se ele constatou uma irregularidade ali, essa irregularidade, melhor, essa anulidade, ela sempre vai ter uma repercussão significativa que autorizaria ele a fazer isso de ofício. Mas, mais do que criticar, na verdade, essa importação, de distinção da teoria das novidades para o campo do processual penal, o que a gente vive hoje é um momento de extrema relativização de anulidades, mesmo absolutas, e que eram reconhecidas como absolutas pela jurisprudência tradicional. Exemplo, falta de intimação da defensoria pública na exceção de julgamento. Sempre se entendeu que isso é anulidade absoluta, porque viola a própria defesa e tal, e a gente já tem recebido na defensoria alguns acordos que falam que não vai possível anular, porque já passou muito tempo entre o julgamento e a erguição e haveria, então, uma convalidação. Então, eles tratam como uma anulidade absoluta, mas para os passíveis de convalidação, o que causa dificuldade de compreensão dentro da própria teoria das anulidades, porque se é anulidade absoluta, ela não poderia ser possível de convalidação. Então, há, na verdade, uma desconfiguração de teoria de anulidades, tudo o tempo processual penal, e o que a gente tem observado, e aí é a postura crítica que a gente tem que fazer, é isso, uma excessiva relativização das anulidades, mesmo das tradicionais, e é uma exigência de admissão em momentos processuais adequados, ou não muito distanciados no tempo, e sempre vinculados a uma ideia de demonstração de prejuízo, o que é mais difícil de se fazer, porque isso vai demonstrar como que se demonstra o prejuízo que uma anulidade traz para o réu. Mesmo quando ele é condenado e você argumenta que o prejuízo está aqui porque ele foi condenado, talvez se tivesse observado dentro do processo legal ele não teria sido condenado, o tribunal usa esse argumento e fala, ah, não demonstrou o prejuízo, não fala também como deveria se demonstrar, e usa esse argumento para convalidar aquela anulidade que aconteceu no processo. Então, volto um pouquinho para aquele eixo inicial da aula que a gente falou, de pós-positivismo, que tudo é justificável e que tudo é argumentável, desde que seja devidamente fundamentado, e hoje em dia há uma severa relativização das anulidades no processo penal e uma exigência de demonstração de prejuízo que é difícil de ser feito, se não impossível, e que serve, na verdade, mais das vezes para convalidar anulidades que acontecem no âmbito do processo. A própria normativa do CPP das anulidades ela está bastante autonalizada, nem trouxe na aula, porque ela vem disciplinada no artigo 564 do CPP, se não me falha a memória, e ele tem extremamente desatalizado, ele fala, por exemplo, de curador para real maior de 18.921, que não tem mais, ele fala em anulidade quando não tiver exame de corpo de delito, quando, na verdade, todos nós tentamos que é uma hipótese de absolução, não de inulidade, porque justamente pode possibilitar a formação de coisa de dado material em favor do acusado, enfim, é uma redação bem antiga, que tenta, na verdade, fazer uma tipologia de todas as anulidades no processo, e já prevê uma classificação de quais seriam absolutas e quais seriam relativas, e que não tem sido aplicada pelos tribunais, quer por contêntes positivos que não foram atualizados, que precisariam de revisão da lei de latina, quer porque, mesmo entre as anulidades absolutas, os tribunais têm entendido atualmente pela relativização dessas anulidades e pela possibilidade de convalidação pela não demonstração do prejuízo. Há princípios relacionados à anulidade, para fechar a matéria, esse é o que aparece em maior destaque, é o do prejuízo, que exige, para reconhecimento que a anulidade exige-se a demonstração do prejuízo. Existe também o princípio do interesse, é um princípio importante, que fala que deve alegar a anulidade àquele que tiver interesse em reconhecê-la. Por exemplo, o Comissário Público não poderia alegar uma anulidade que beneficiaria apenas o réu, ele não teria interesse nisso. na verdade, quem tem que alegar a anulidade é aquela parte que a anulidade puder aproveitar. Então, a gente tem que vincular e não pode permitir que o Ministério Público alegue anulidades que poderiam, na verdade, reabrir a perseguição criminal em desfavor do réu. Além disso, tem o princípio da sequencialidade, que fala que o juiz quando reconhece uma anulidade, ele tem que determinar quais atos são contaminados por aquela anulidade. E aqui, eu acho que para encerrar, vale a pena a gente falar da questão do inquérito policial, que hoje em dia a gente tem o entendimento consolidado de que anulidade do inquérito não contamina a ação penal, o que também poderia ser revisto, porque os elementos do inquérito, como a gente falou na aula de prova, podem subsidiar uma condenação, desde que não exclusivamente façam assim. Então, se os elementos do inquérito reverberam uma condenação criminal, uma anulidade do inquérito deveria, por esse princípio da sequencialidade, também eventualmente macular a própria ação penal, mas o entendimento é que isso não acontece. Os macos do inquérito ficam lá e não se aplica esse princípio para o inquérito, mas para a ação penal sim. Então, o juiz quando promociona a anulidade, ele tem que informar quais os atos do processo ficam atingidos com a anulidade. com essas novas medidas contra a corrupção propostas pelo NFP, me parece que, lógico que ele fala para relativizar também as anulidades, pelo que eu vi lá, me parece que acaba ou relativiza também a teoria do Fruits of Poison's Tree que a gente usava tanto assim, pelo menos olha o que ele várias vezes pergunta. eu confesso que especificamente nessa parte eu precisaria dar uma olhada direitinho como é que está o texto do projeto, mas pelo que eu vi e eu vi, não li, eu não li ele inteiro, também haveria essa relativização desse tipo que a gente estudou lá quando a gente trabalhou o capítulo de provas e a ideia seria exatamente essa, de não contaminar, de limitar essa sequencialidade aqui, não de nuidade, mas de licitude das provas para permitir o aproveitamento de outras que pudessem subsidiar uma condenação. Acho que a ideia é mais ou menos essa mesmo, mas eu não sei como foi desenhado no projeto porque eu não li, mas o que eu ouvi é isso mesmo, romper esse nexo entre a prova ilícita e a derivada da ilícita para permitir um maior aproveitamento e se afastar dessa sequência de atos. O que a gente não está falando de prova ilícita de unidade, mas acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo. E o juiz, então, por esse princípio, ele tem o dever de especificar quais os atos ele entende como contaminados, mas a gente também observa isso, mesmo quando há uma novidade reconhecida, tentar se aproveitar ao máximo do que foi praticado até então para que não seja refeita toda a percepção criminal, a percepção que a gente tem também. Tá? Então, eu acho que é isso, eu já acabei me estendendo aqui um pouco, como eu falei, a ideia era, na verdade, dar um panorama geral para vocês desses temas principais, com um arzinho, um olharzinho de defensoria pública, e eu pedi de novo o compromisso para que vocês façam estudos complementares, analisem as disposições legislativas, que não foram abordadas aqui por falta de tempo, mas eu acho que é basicamente isso que eu tinha tempo para trazer para vocês para hoje, tá bom? Obrigado.